O meu sonho é ser estilista. O Teleromingo ajuda um jovem a realizar seu sonho. Fiquei muito emocionado. A história de Diego, o estudante que ganhou um curso de estilismo. Teleromingo, depois do Sai de Baixo. Oferecimento Marpa Marcas e Patentes. Ótica São José. Colégio Bom Conselho. E Assum Supermercados. E Assum Supermercados.